Caros amigos do Instagram, saudações mágicas, vamos para mais uma mágica hoje, utilizando baralho e uma mágica de mentalismo. Por quê? Porque o resultado que vai acontecer nessa mágica já está predito, é uma predição que está aqui dentro desse envelope. Nós vamos tirar o apoiador e vamos deixar o envelope aqui em cima da mesa, na frente de todos aqui, sem mexer mais, só daqui a pouco. Utilizando o baralho padrão poker, cartas para jogar, cartas pretas e vermelhas, um baralho completo. Muito bem, agora eu vou estender o baralho em faixa, assim na mesa. Vanessa, por favor, aponta uma carta, põe o dedo em cima de qualquer carta que você quiser. Essa aí? É. Então vamos tirar aqui essa carta mesmo, né? Poderia ser qualquer uma dessas cartas, poderia ser qualquer uma dessas cartas. A carta que a Vanessa escolheu foi essa, ok? Consegue enxergar, né? Muito bem. Veja, eu vou mostrar, não tem problema que eu veja, porque a predição já está ao nosso lado. É um 2 de copas. Poderia ser qualquer uma, de todas as outras, 10 de paus, reis de espadas, qualquer uma. Enfim, mas foi o 2 de copas. E conforme eu tinha dito, aqui eu tenho uma predição, um clips que eu vou tirar. E vou mostrar a predição para vocês. Abri o envelope pela primeira vez. Nada mais do envelope. Aqui está a nossa predição. Vejam vocês. Ah, acho que vocês não estão conseguindo identificar. Porque está criptografado magicamente. Ah, J, 8, Z, 47. Vocês não vão entender. Mas agora sim, dá um close aqui. Porque eu esqueci de deixar a coisa mais natural possível, fora da mágica. Vou utilizar um pouquinho de chama, um pouquinho de fogo. Vocês vão entender. Dá um close no papel. Está conseguindo mostrar? Olha só aqui por cima, olha. A gente vai passando fogo no papel. Algumas letras vão se apagando. Olha só que interessante, olha. Se apagam, se apagam, se apagam. Pronto. Eu já sei que é um 2, olha. 2. Eu consigo ver que é um 2. Mas não sei o naipe. Então vamos continuar aqui, olha só. Apagando todas as letras. Pronto. Agora sim. 2 de copas. 2 de copas. A carta escolhida livremente. Essa foi a mágica de hoje. Se você curtiu essa mágica, compartilha, comenta e indica para os amigos assistirem também nessa época de pandemia, de quarentena, para a gente não ficar doido em casa. Vamos acompanhando isso com mágicas para que a gente fique um pouquinho mais tranquilo da culpa, tá bom? Espero estar ajudando todos vocês. Até mais. Tchau. Tchau.